Quem tá tocando agora é o TJ KLP, o brabo dos pimenta porra Ae piranha Sempre quando eu tô no baile, eu trombo essas minhas Já chega pegando no meu copo e fumando com as amigas Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Ô mulher, para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso corpo e no final não querer pau Fumar da nossa maconha e no final não querer pau Para que tá feio, isso aí não é legal Para que tá feio, isso aí não é legal Beber do nosso corpo e no final não querer pau Fumar da nossa maconha e no final não querer pau Fumar da nossa maconha e no final não querer pau Ela vem pro baile funk, querendo nos provocar Tira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Tira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá Tira a cara pra parede, vira seu bumbum pra cá